E aí pessoal da internet, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim entrar a continuidade a um quadro aqui no canal chamado 5 Momentos e dessa vez a gente vai falar sobre Enio e Feni. Mas antes eu queria saber se você já é inscrito aqui no canal, se você chegou nesse vídeo por acaso. No meu canal eu falo muito sobre cinema, sobre série e claro, sobre muito Enio e Feni. Se você gosta desse conteúdo eu tenho certeza que você vai curtir o meu canal. Também aproveita e me siga nas redes sociais, principalmente o Instagram, lá eu também falo muito sobre cinema. E eu tenho um programa de podcast chamado O Que Hollywood Não Te Conta? E lá eu falo sobre vários bastidores de Hollywood. Vou deixar o link aqui na descrição. 5 Momentos é um quadro aqui no canal que eu separo 5, exatamente, 5 momentos de uma série pra falar de, enfim, de algum tema. Eu já fiz sobre Sex Education, 5 momentos que te emocionaram. E também já fiz sobre Euphoria, 5 momentos que te deixaram chocado. Dessa vez eu vou falar sobre 5 momentos que Enio e Feni te fez chorar. Isso mesmo, é uma série muito emocionante. Eu tenho certeza que muita gente que assiste essa série já deve ter chorado, assim como eu, porque eu sou muito chorão. E eu confesso que desde a primeira temporada eu já venho me emocionando aí com essa série que é tão especial. Mas enfim, como a série está temporariamente cancelada, se você quiser saber um pouquinho mais eu vou deixar no card aqui, eu fiz um vídeo falando sobre isso. Eu tento trazer aqui outros conteúdos sobre a série e dessa vez vai ser sobre 5 momentos. Então vamos lá, esse vídeo aqui ele vai ter spoiler das 3 temporadas. Então se você se importa com spoiler e não assistiu ainda, sugiro que você assista outros vídeos aqui do meu canal. Em quinto lugar vai para um episódio inteiro que me deixou muito emocionado. Ele é da segunda temporada que foi a festa da Tia Josefine. Como todos lembram, a Tia Josefine, ela no começo parecia uma tirana, parecia uma mulher super amargurada. Só que ela acaba fazendo uma amizade muito sincera com a Anne, né? A Tia Josefine, ela é a tia da Diana e enfim, acaba se afeiçoando muito a Anne. E ela é conhecida por fazer muitas festas na sua casa e tal, por ter festas muito épicas. E aí ela decide chamar a Anne e também a Diana para a festa e elas acabam levando o Cole. Chegando lá eles se deparam com um mundo completamente diferente do que eles estão acostumados a ver. Eles veem pessoas mais livres, pessoas se vestindo diferente, agindo diferente, com uma liberdade muito maior. Porque a gente está falando ali de uma capital onde existem muito mais diversidade do que a Venli, que é uma cidade ali muito pequena, né? Que é onde eles moram. E esse episódio é muito interessante e ele também é muito importante para algum dos personagens. Por exemplo, a gente descobre que a Tia Josefine, ela tinha uma parceira. Ela tinha uma mulher que ela amava muito e as duas, enfim, tinham um relacionamento. E essa mulher acaba morrendo, falecendo e a Tia Josefine fica sozinha. E a gente vê também a Diana conversando com uma pianista e ela percebe que ela não precisa fazer exatamente o que os pais dela querem, né? E ela pode estudar música, ela pode viver da música e não simplesmente depender do marido dela. Então é muito legal essa conversa que ela tem, sabe? E parece que abre os olhos dela, enfim, ela enxerga ali um mundo de possibilidades. Também é muito legal ver a Anne conversando com outras mulheres que gostam muito de ler, de escrever e que são super mente abertas. A gente tem vários momentos aí da Anne super maravilhada com essa festa, com essas pessoas. Mas o que eu acho que é mais interessante desse episódio, o que me emocionou pelo menos, foi o Cole, né? Ele finalmente consegue ver pessoas diferentes. Assim como ele é diferente, ele consegue ver, por exemplo, homens vestidos de mulher e também ele vê uma galera ali com uma certa liberdade. E aí ele percebe que o que ele é não é errado, sabe? Então ele só estava no lugar errado e foi daí em diante que ele começa a se aceitar. E aí ele vai até morar com a Tia Josefine. Então eu acho esse episódio muito crucial, principalmente pro Cole. É um episódio muito bonito, sabe? Tem uma festa muito bonita, as coisas acontecendo, a Anne declamando um poema. Enfim, esse episódio é muito bonito. Eu me emocionei muito. Eu peço que vocês comentem aí embaixo se você também ficou emocionado com esse episódio. O quarto momento aqui que mais me deixou emocionado na série Anne e Feni é o momento do protesto pela liberdade de expressão. Esse momento é da terceira temporada já. Na terceira temporada, os alunos ganham do conselho da cidade uma prensa pra produzir jornais. E desde então eles começam, eles ficam super animados em produzir notícias e jornais, enfim, distribuir pela cidade. E a Anne, como ela gosta muito de escrever, ela não ficaria de fora dessa. E ela tem até uma coluna no jornal pra falar sobre os assuntos do que vem acontecendo ali na cidade. E como a Anne é uma menina super à frente do seu tempo, feminista, ela fala sobre esses assuntos. Então ela vai falar sobre os índios, né? É a primeira vez ali que falam sobre os índios num jornal. Ela também fala sobre o machismo e também sobre o empoderamento feminino. Então ela trata desses temas que até então ninguém falava sobre. E era um absurdo falar sobre. Até que ela fala sobre uma coisa super delicada que foi a Josie sendo atacada pelo Billy, né? Ela fica completamente indignada e leva isso pro seu jornal. Só que o que ela não sabia é que iria expor a menina de uma forma, assim, absurda. E, enfim, ela fez muito mal pra Josie. Inclusive, elas têm até uma briga por causa disso. Então ela é meio que banida do jornal e todos ficam contra ela. Até que o Conselho tenta censurar o jornal e tenta proibir, né, que o jornal seja lançado. Aí gera uma revolta entre todos. E eles acabam fazendo um protesto que é até meio que liderado ali pela Anne. E esse episódio é muito legal porque a gente vê em como as pessoas ali estão unidas por uma causa muito justa. E o que eu achei mais interessante, mais emocionante, foi a Josie subindo no palco junto com a Anne, né? Pra falar sobre essa censura aí contra a liberdade de expressão. O protesto é muito bonito. Sério, é muito legal. É muito bacana vendo as mulheres ali lutando pelos seus direitos. Eu achei isso muito legal. Tem uma cena em que o presidente ali do Conselho fala pra professora Stacy pra segurar aquelas crianças. E aí ela fala que eles não são mais crianças. E que, enfim, eles estão lutando ali por uma causa justa. Esse episódio foi muito bonito. Esse momento foi muito bonito. E com certeza emocionou muita gente. Agora chegando aqui no nosso top 3. Em terceiro lugar, fica pra um episódio também da terceira temporada. Que é, que foi o episódio da morte da Mary. Como todos sabem, a Mary, o Bash e a criança vão morar com o Gilbert lá na cidade. E aí eles começam a construir ali uma família e tá tudo muito legal. Até que a Mary descobre uma doença ali que não tem cura e que ela vai acabar morrendo. A partir daí começa, né, a ficar as coisas muito mais tristes. Até que a cidade descobre que ela está prestes a morrer. E decide fazer uma festa ali de Páscoa e acabam convidando ela. E esse episódio é muito bonito porque a gente vê a solidariedade da cidade, sabe? Que até então era uma cidade super racista. E, enfim, eles não tinham convivido com negros ainda. E aí foi muito legal ver a iniciativa da cidade em levar, né, algo bonito pra uma pessoa que tá ali prestes a morrer. Foi um episódio muito emocionante. Tem a cena da filha deles que, enfim, todo mundo ali fica dando muita atenção pra criança e tal. É muito bonitinha essa cena e também é muito emocionante. E, claro, depois que ela morre também é muito triste porque o Besh fica completamente arrasado e é de cortar o coração. Em segundo lugar vai pra uma cena que realmente me fez chorar muito, que foi a cena do Broch. Ela é lá da primeira temporada. Como todos lembram, a Marilla, ela desconfia da Anne, né, que a Anne roubou aquele Broch. E acaba mandando ela embora, de volta pro orfanato. Mas, obviamente, a gente sabe que a Anne não roubou. E a Marilla acaba descobrindo, né, que ela, de fato, não roubou a Anne. Ela acaba achando o Broch. E fica completamente arrependida e pede pro Matthew ir atrás da Anne. E aí, desde então, eu já começo a me emocionar naquela cena. É, de, né, como uma injustiça foi feita. Enfim. Aí a gente acompanha o Matthew correndo até a estação pra ver se encontra ela. E acaba não encontrando. E ele decide ir até a cidade onde ela ia, onde tá o orfanato dela. E toda essa peregrinação aí do Matthew eu acho muito emocionante. Em como a Anne sofre, sabe, por ser acusada de uma coisa que ela não fez. E também por perder uma família ali. Ela já tá cansada de ir pra muitas casas. Ela quer ser adotada e tal. Então, é uma cena aí muito emocionante. Mas a parte mais emocionante pra mim é quando o Matthew finalmente encontra a Anne. E ela não quer ir com ele, né. Porque ele abandonou ela. Ela foi acusada injustamente e tal. Até que ele chama ela de filha. E aí ela chora muito e abraça ele. Sério, gente. Essa cena acaba comigo. Eu chorei muito a primeira vez que eu vi. E todas as vezes que eu vejo também eu me emociono. Porque é uma cena ali tão bonita. Tão de entrega da personagem, sabe. A Mbeth McNewton que faz a Anne. Ela consegue entregar uma personagem aí muito consistente. E enfim, uma atuação muito bonita. Que realmente traz essa emoção aí pra personagem. E também pra gente que tá assistindo. Em primeiríssimo lugar, foi a cena que eu mais me emocionei. Que sério, eu chorei assim de cair muitas lágrimas. Que foi quando a Anne, ela descobre que ela não vai ser adotada. Ela também é da primeira temporada. Na verdade, do primeiro episódio da primeira temporada. Como todos já sabem, a Marilla e o Matthew, eles tinham pedido um menino pro orfanato. Pra ajudar ali na fazenda. Só que, por engano, eles acabam levando uma menina que é a Anne. E aí o Matthew, ele já... Quando ele vê a Anne na estação, ele já sabe que tá tudo errado. Mas, mesmo assim, ele decide levar ela pra Green Gables. E a Anne, ela fica completamente feliz. Achando que vai dar tudo certo. E que finalmente ela arrumou uma família. E aí toda a estrada ali que eles conversam. Ela voltando, ela indo pra Green Gables e tal. Até que ela chega na fazenda e encontra a Marilla. E a Marilla, até então, ela era super rígida. Super, enfim, brava. E ela fala que não, que a Anne não vai ser adotada. E esse momento é de, sério, é de chorar muito. Que a gente... Nossa, meu coração, ele quebra quando eu vejo a cara da Anne. Quando ela descobre que não vai ser adotada. Ela cai no chão. Enfim, ela começa a chorar. Claro que de uma forma bem dramática. Que só a Anne sabe fazer. Mas é uma cena muito emocionante. Eu, nossa, eu chorei horrores. Eu fiquei muito emocionado. Enfim, eu fiquei com o coração quebrado ali. Uma vontade absurda de pegar ela e abraçar ela. E falar que tá tudo bem. Mas, felizmente, dá tudo certo. E ela acaba sendo adotada. E todos amam a Anne. Então, esses foram os cinco momentos aí que mais me emocionaram na série. E a Anne e o Efeni. Claro que eu não falei de todos. Porque, enfim. Esse vídeo ficaria enorme se eu falasse de todos os momentos aí que eu chorei assistindo essa série. Maravilhosa. Mas eu quero saber de vocês. Quais foram os momentos aí que mais emocionaram vocês aí de casa. Comenta aí embaixo. Vamos conversar aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o like que vai me ajudar muito. Também compartilha pra geral aí que gosta desse conteúdo. E até a próxima. Tchau.